Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu trago-vos um tutorial que é uma sugestão que serve perfeitamente para o dia dos namorados. Eu lembrei-me que o dia dos namorados está já aí e então normalmente as pessoas gostam de recriar looks ou procurar alguma maquilhagem que seja mais a cara delas para arrasar nesse dia. E eu fiz esta maquilhagem de novidade, até é uma inspiração das maquilhagens que a Cristina Ferreira costuma utilizar. Portanto, se vocês gostarem das maquilhagens da Cristina Ferreira, esta eu acho que é uma ótima sugestão. Independentemente de ser para o dia dos namorados ou para outra ocasião qualquer, pode parecer muito complicada, mas não é. Portanto, venham lá ver como é que se faz. Eu começo então por aplicar o primer de sombras por todo o olho, tanto na pálpebra móvel como na pálpebra fixa e também na linha inferior das pestanas, porque lá vamos pôr muito produto. Este é um primer que também funciona como corretor, iluminador, portanto eu posso aplicá-lo também um bocadinho mais na zona da olheira e depois passo para as sombras. As maquilhagens da Cristina Ferreira são muito intensas e como tem um eyeliner bastante marcado, eu optei por dar mais definição aos cantos interno e externo, porque a sombra que nós vamos colocar é bastante clarinha, bastante neutra e vamos aplicá-la mesmo no centro do olho e depois vamos esfumar com o beijo que aplicamos tanto no canto interno como no canto externo para tornar a maquilhagem mais suave. Este passo é completamente opcional, eu decidi pôr uns brilhos, afinal de contas é uma época que nós gostamos de estar ainda mais glamourosas e ainda mais bonitas, portanto se vocês não estão à vontade com esta parte podem passá-la à frente e passar logo para o eyeliner. Se quiserem ainda mesmo recriar tal e qual como eu fiz, têm de ter um bocadinho mais de atenção, a limpar mais a pele porque os brilhos caem depois para as maçãs do rosto e então convém ter um bocadinho mais de cuidado. Na verdade até vos aconselho a fazer a pele depois de fazer a maquilhagem de olhos. O eyeliner é sempre aquela dor de cabeça para muita gente, portanto façam-no com o tempo, não estejam preocupadas em fazer isto rápido porque cada um leva o seu tempo, depois depende se querem um eyeliner mais rasgado ou não e então apoiem os cotovelos se é das primeiras vezes que fazem isto, ajuda imenso. Para a parte inferior do olho eu utilizei um lápis, só até meio porque depois o resto do trabalho eu vou fazer com sombra para ser mais simples também para vocês e assim é uma forma de vocês também verem que o eyeliner não é assim um bicho de sete cabeças e dá para fazer com os produtos que nós temos à mão. Eu deixei o cantinho interno para o fim porque isto é uma parte que precisa de um bocadinho mais de detalhe, eu gosto de fazer primeiro o canto externo e depois o canto interno e fiz também com sombra para dar um ar mais sensual e sexy porque fica assim tudo, não é aquele eyeliner mesmo muito gráfico e então eu acho que resulta muito bem. Eu podia passar já para a máscara de pestanas mas achei que era melhor corrigir um bocadinho mais a olheira e iluminá-la. E então usei o iluminador em caneta da Revlon que também funciona como primer de sombras que foi esse que eu utilizei inicialmente e depois passei para a máscara de pestanas que é da Pupa, é uma marca italiana que eu tenho adorado e gosto bastante e as pestanas ficam bem longas e bem afastadas. Depois só tenho de acabar de retocar a pele, se quiserem um bocadinho mais de blush, iluminador ou até mesmo contorno e por fim aplicar o vosso batom preferido. Como viram a maquiagem é muito simples. Se vocês gostaram deste tutorial carreguem no like para saber o que gostaram e deixem nos comentários a vossa opinião. Subscrevam o canal para saberem sempre que eu ponho um vídeo novo no ar. Um beijinho grande e até ao próximo.